E rapaziada, vai ficar desse jeito mano, curti pra caramba velho, não gastei nada de dinheiro, não tive que gastar com nada, tive tudo em casa Sabe galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí rapaziada, tamo começando mais um vídeo pesado na área Dessa vez aí eu não to gravando com a GoPro, porque a GoPro acabou a bateria velho, acabou de acabar a bateria bem na hora que eu ia gravar Então to gravando com o iPhone, eu acho que vai ficar uma qualidade boa até O que a gente vai fazer hoje velho, hoje a gente vai tá fazendo a cinta de reboque pro polo rapaziada Eu vou tá fazendo em casa, não vou gastar nada de dinheiro, então mano, eu já peço pra vocês, vamos deixando seu like aí embaixo Vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha pra geral que tá vindo muito vídeo top na área rapaziada E vamos mostrar algumas coisas aqui pra vocês, que a gente tá aqui no chão aqui, e a gente vai fazendo o polo Tô aqui com um cinto velho, que eu achei um cinto velho, que você pode tá usando Vamos mostrar ali que fica mais fácil, então já vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha pra geral E mano, vamos pro vídeo velho Aí rapaziada, como vocês podem ver aqui eu tô com um cinto aqui normal né, cinto de roupa mesmo E o que eu pensei nessa ideia aqui velho, meu cinto tinha estourado Eu falei, pô mano, eu acho que dá pra fazer um cinto de reboque pro polo sem gastar nada velho Então eu decidi fazer, vou colocar aqui no polo, nessa parte aqui ó Vou colocar mais ou menos nessa parte aqui do polo, vai ficar muito top E vai ficar mais ou menos, essa parte aqui ó, que tem as bolinhas aqui Eu vou cortar, vou deixar só essa parte lisa aqui E a gente vai fazer uma cinta aqui velho, por dentro aqui do para-choque Vamos ver aí como que vai ficar Espero que vocês curtam, vamos deixando seu like E é isso aí rapaziada, ó como que tá o polão, monstro Motorzinho filé Nossa rodeira, o bagulizão tá achado demais velho Aqui dentro aqui trocamos volanteiro, trocamos bagulho Tá monstro Então rapaziada, vamos acompanhando aí Acompanhando a videira Espero que fique bom né velho Vamos ver como que vai ficar, porque eu tô fazendo o primeiro teste agora Nem sei como que eu vou prender ali Mas a gente vai gravar tudo pra vocês aí, espero que vocês curtam, vamos pro vídeo velho Então rapaziada, tamo aqui com o cinto Essa parte aqui eu vou ter que cortar Essa parte aqui eu vou cortar do cinto né Só testei o laranja, vou pintar de laranja mesmo Mas eu acho que vou ter que dar um fundo primeiro né velho Vou ter que dar um fundo aqui nesse, no cinto Pra pegar a cor laranja melhor né Então vamos dar um fundo aí Vou tá pintando, vou tá pintando essa parte aqui primeiro Voltou aqui com o spray preto, vou passar o spray preto só pra tampar algumas partes Vamos tá pintando aqui ó Tudo de preto Aí rapaziada, voltamos aí Tamo com a GoPro agora Colocamos a GoPro na extensão aqui Colocamos aqui na garagem posicionado E rapaziada, a gente vai tá passando agora o spray laranjão Então mano, vamos ver como que vai pegar, se vai pegar ou não Vamos acompanhando já Vamos deixando seu like hein rapaziada Não esquece do like Porque o like fortalece muito a nossa caminhada aí no YouTube Não esquece do like E tamo aqui uma parte boa rapaziada Olha aqui como que tá ficando Olha só Laranjão Vamos ver como que vai ficar o resultado né velho Agora esperar secar né Esperar secar o projetinho A gente vai continuando aí Vamos acompanhando velho Deixa seu like, compartilha A gente vai tá ensinando a fazer aí mano Sinto em casa mesmo mano Tive essa ideia aí velho Do nada Tá acontecendo velho Vamos fazer aí, vamos ver como que vai ficar né Se não ficar bom a gente vê outra outra projetinha aí A gente vai continuar tentando velho Mas eu acho que vai ficar bom sim rapaziada Já deu um tom da hora Esse aqui não ia ficar tão bom assim Mas é isso aí, vamos acompanhando mano Olha aí como que tá rapaziada Laranjão mesmo Vamos deixar laranjão Que vai dar bastante destaque aqui na frente E vamos ver como que vai ficar o resultado Tomara que fique bom Vai ficar nessa parte aqui do polo Aqui ó velho Nessa parte aqui De cima Vai ficar mais ou menos um tanto assim ó Pra baixo Sabe? Um tanto assim Eu queria pôr uma pra cima Mas não vai ter como mano A gente ia ter que cortar algumas coisas Então eu não vou cortar nada Como aqui já tem um buraco aqui ó E tem outro aqui O que que eu vou fazer? Eu vou trazer o cinto Vou tentar costurar ele Aqui pela frente aqui Pra ele não ficar escapando Não sei o que que eu vou fazer aqui dentro ainda rapaziada Eu tô com um projetinho Vamos ver o que que eu vou fazer Então rapaziada Voltando com o vídeo aí Depois de eu esperar secar aí Depois de uns 30 minutos esperando secar Porque a tinta ficou bem molhada A cinta ficou assim ó Não tá tão feio também não velho Ficou até que daorinha Tô curtindo pra caramba E rapaziada Ele vai ficar desse jeito assim ó Como vocês podem ver de frente Eu não terminei ainda Eu coloquei o cinto inteiro lá dentro Então velho A gente vai terminar Eu tô aqui com uma Com umas agulhas aqui Vou tentar costurar Tô com uma linha aqui também Vou tentar costurar Vou tentar cortar o cinto E tentar puxar ele por aqui por baixo E costurar velho aqui Tá ligado? Não sei se vai ficar bom Vamos ver né velho Não sei como que vai ficar rapaziada Sinceramente Pra vocês Tô fazendo a primeira vez E vamos ver velho Como vai ficar E rapaziada Vai ficar desse jeito mano Curti pra caramba velho Não gastei nada de dinheiro Não tive Que gastar com nada Tive tudo em casa Algum cinto velho Que você tem aí também Se quiser colocar velho Pode colocar Principalmente Com certeza na frente do seu carro Vai ter algum Algum espacinho aberto Aqui nas gradinhas Aqui de baixo Você coloca aí Onde você achar melhor velho Eu curti ali velho Do ladinho ali Mó top Mó chave Vamos terminar Que o negocinho Vai vir monstro velho A��니다 Música 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 Eu não me engano, eu não me engano 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, terminamos o projetinho, ficou monstro demais, curti demais. Então se você quiser fazer, mano, já pega o seu cinto aí, o cinto estragado, pinta ele de qualquer cor aí, mano, de algumas cores que você curte. É, rapaziada, fica top demais, o meu ficou desse jeito assim, ó. Como vocês podem ver aí, ó, ficou top até, velho. Enganchei ele aqui certinho, ó, ele não sai. Enganchei ele aqui na gradinha aqui, costurei aqui nessa parte aqui, ó. Ficou top demais, ó, nem parece que era um cinto. Você olhando assim, ó, ficou muito top. Olha como que fica, farolzão ligado e a cinta ali, ó, ficou muito top, né? Fala aí, curti pra caramba, olha o destaque, que top, olha que chave. Ficou top demais, mano, curti, hein? Vamos ver de frente aqui, ó. Só pra vocês verem, mano. Olha que monstro. Ah, eu curti, rapaziada, de verdade. É, a cinta tava custando um pouquinho caro, uns cinquenta e poucos reais. Então eu não gastei nada e deixei ela assim, ó. Muito top. Então é isso aí, rapaziada, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra geral, mano, que sua inscrição é muito importante pra gente continuar nossos vídeos. Seu like é muito importante, vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo pra fortalecer, pra gente continuar trazendo mais projetinho pro carro. E é isso aí, rapaziada, se você tiver ideia aí e quiser trazer pra mim, vou dar uma olhada lá nos comentários e as melhores ideias eu vou tá trazendo aí pro canal, mano. Tá ligado? Então é isso aí, ficou desse jeito. Espero que vocês tenham curtido, tamo junto, é nóis e fui, man. Tchau.